Capítulo 19 O governo de Petro Porotchenko, guarda nacional da Ucrânia dominada pelos neonazistas, proclamação das repúblicas populares de Donetsk e Luhansk, posição moderada de Putin, massagem de Odessa, devastação de Luhansk e Dombasso, massa de refugiados da Ucrânia para a Rússia, bloqueio das cidades de Dombasso, catástrofe humanitária, tragédia do Boeing 777, mais sanções contra a Rússia, Conclusão da União dos Engenheiros Russos Ajuda humanitária da Rússia Petro Porotchenko assumiu o governo em 7 de junho de 2014, o que, de certo modo, legitimou a junta, isto é, a ditadura neonazista instituída em Kiev, dado que também o presidente Putin declarou respeitar o resultado da eleição monitorada pela Organização para Segurança e Cooperação na Europa, OSCE, e o reconheceu como presidente da Ucrânia. Ele, Porotchenko, estava comprometido a começar o diálogo com o presidente Putin e negociar novo tratado, em substituição ao Memorando de Budapeste, assinado em dezembro de 1994, mediante o qual a Rússia, o Reino Unido e os Estados Unidos prometeram que não ameaçariam ou usariam força contra a integridade territorial ou independência política nem coerção econômica para subordinar a Ucrânia como potência não nuclear aos seus interesses. O plano de paz que apresentou, com cinco pontos para negociação, previa terminar em breve as operações especiais em Dombás, conceder anistia a todos os que depusessem armas e não houvessem cometido sérios crimes, a libertação dos prisioneiros, bem como caminhar para a descentralização do governo, a proteção da língua russa e a reforma da Constituição. O presidente Porotchenko, entretanto, não tinha completo controle da Guarda Nacional. Desde o início do levante no leste da Ucrânia, a Junta de Kiev perdeu o controle sobre a região. Milhares de soldados da Guarda Nacional, mais de 17 mil, desmoralizados pelo despreparo e ante a raiva dos habitantes, bem como efetivos da polícia, haviam desertado e continuavam a passar para o lado dos rebeldes com armas e todos os equipamentos bélicos. Ainda em agosto de 2014, cerca de 311 soldados e guardas da fronteira correram em direção à Rússia, em meio à intensa barragem de tiros no checkpoint de Gukovo. Daí porque, talvez por falta de confiança nas tropas regulares em consequência de tantas defecções, Viktor Muzenko, chefe das Forças Armadas da Ucrânia, tenha feito um negócio com Dmitry Yarosch, o líder do setor de direita, e incorporou à Guarda Nacional os batalhões de voluntários neonazistas, que eram ideologicamente motivados para combater os rebeldes de Dombás. Esses batalhões preservariam o status de independência, embora devessem obedecer as ordens dos chefes de Estado-Maior na guerra contra o inimigo externo, o que significava os insurgentes de Dombás. O oligarca Igor Kolomoisky, ainda que demitido da governança da Oblast de Dnipropetrovsk, pelo presidente Poroshenko, continuou a manter suas unidades armadas na linha de frente. O presidente Putin, por sua vez, havia exortado os insurgentes a não realizarem o referendo para proclamar a independência das repúblicas populares de Donetsk e Luhansk. Precisava de espaço a fim de negociar a crise com o presidente Poroshenko dentro dos marcos da federalização e autodeterminação das Oblastes, sem dilacerar a Ucrânia, mantendo formalmente sua integridade territorial. não foi atendido, não tinha controle e não podia conter a sublevação com profundas raízes na população de Dombás, revoltada contra o regime instituído em Kiev, onde a Verkov narrada, logo após o Putsch, o golpe de 22 de fevereiro, banira o russo como segunda língua oficial de Odessa, que tinha 94% de falantes de russo, Kharkov, que tinha 74%, Zaporizhia, 81%, Dnipropetrovsk, 72%, Luhansk, 89%, Donetsk, 93%, Mikolaiv, 66%, e muitas outras regiões. As exibições de filmes russos e programas de televisão da Rússia foram proibidas em meio à campanha dos neonazistas e nacionalistas radicais que exigiam oficialmente a, entre aspas, purificação étnica. Incendiaram duas livrarias russas em Kiev em 24 e 25 de abril e a retórica anti-russa e anti-semita intensificou-se. Daí que cerca de 90% dos combatentes das repúblicas populares proclamadas em Donetsk e Luhansk eram habitantes locais e somente depois, em meados de agosto de 2014, soldados russos licenciados entraram na luta conforme depoimento de Igor Vzevolodovitch Gyrkin, conhecido como Igor Streukov. coronel do Serviço Federal de Segurança FSB e um dos principais dirigentes do levante em Dombás. Possivelmente, os russos que participaram dos combates em Dombás, calcula-se que entre 3.500 e 6.000 a 6.500 pertenciam às brigadas de Spetsnaz, forças especiais do GRU, reformados para não comprometer a Rússia. Igor Gyrkin ou Igor Streukov disse ainda que um grande desapontamento dos rebeldes foi a falta de maior assistência de Moscou que lhes negou ampliar o suprimento de armas pesadas, morteiros, canhões, metralhadoras, mísseis e etc. e sempre recomendava o diálogo com Kiev quando eles solicitavam a adesão à Federação Russa. Os Estados Unidos e a subserviente União Europeia, entretanto, insistiam em acusar Moscou de fomentar a partição da Ucrânia e aplicaram novas sanções sucessivamente contra cidadãos, políticos, homens de negócios e empresas da Rússia. As violências iniciadas durante as manifestações na Maidan e as Alenoste não cessaram. Antes haviam recrudecido com os massacres perpetrados pelas milícias paramilitares neonazistas do Svoboda, setor de direita e outras organizações integradas na Guarda Nacional a bombardearem indiscriminadamente as cidades sob controle dos insurgentes, destruindo, principalmente, residências, escolas e hospitais com o aparente desígnio de exterminar a população civil russófona de Dombás. Em 2 de maio, tais milícias, com insígnias similares à suástica nazista, juntamente com grupos nacionalistas, autônomos e hooligans de futebol sob o comando de Mikula Volkov, haviam atacado a cidade portuária de Odessa, na costa do Mar Negro. E lá exterminaram dezenas de pessoas, segundo informes desencontrados, poderiam ser quarenta e oito ou mais de cento e dezesseis, incendiando com coquetéis Molotov e granadas o Palácio da União dos Sindicatos, onde abrazaram vivos e sufocaram trinta e nove trabalhadores, líderes sindicais e outros militantes pró-federalização, alguns dos quais sucumbiram a assaltar pelas janelas do prédio para salvar-se do fogo. Os números divulgados indicavam duzentos feridos aproximadamente. As instruções partiram do neonazista Andri Parubi, secretário do Conselho de Segurança e Defesa e cofundador do Partido Nacional Socialista, depois de Svoboda, da Junta de Kiev. E, na ofensiva para recapturar a cidade de Slavyansk, diversas outras atrocidades e outros crimes de guerra foram cometidos pelas forças de Kiev. Há denúncias de tortura e execução de prisioneiros e o assassinato de centenas de civis com um indiscriminado bombardeio de residências escolas, hospitais e outras edificações não militares. Contra a cidade de Slavyansk, a artilharia da Guarda Nacional lançou os antigos foguetes múltiplos BM-21 barra grade. O batalhão Aidar, composto por voluntários e estipendiado pelo oligarca Igor Kolomoisky, que apesar de judeu sustentava forças nazistas, atuava paralelamente às tropas de Kiev e cometia toda a sorte de crimes, inclusive sequestros, roubos, assalto a bancos, extorsões e execuções no estilo das crueldades praticadas pelo exército islâmico, ISIS. Em 27 de junho, o presidente Porotchenko assinou o acordo comercial com a União Europeia e a trégua com os insurgentes de Tombaes, por ele decretada, não durou mais do que 10 dias. Em fins de junho e começo de julho, as tropas da Guarda Nacional, sob a direção do Serviço de Segurança do Estado, SBU, intensificaram a ofensiva denominada de Operação Antiterrorista contra as oblastes do Sudeste e Leste e os pesados bombardeios de artilharia prosseguiram juntamente com ataques aéreos pela Brigada 299 de Aviação Tática de Nikolaev com aviões Su-25 e a 40ª Brigada Aérea de Vazio Covo com MiG-29 e Mi-24. Mi-8 Visavam deliberadamente as áreas densamente povoadas, os alvos civis, matando o crescente número e dispersando milhares de habitantes com a devastação de vilas e cidades, ao mesmo tempo que atacavam as minas de carvão e destruíam os serviços de utilidade pública, água, eletricidade, esgoto, ferrovias, toda a infraestrutura de Donetsk e Luhansk bloqueadas para compelir os insurgentes a se rendirem. O Estado de Direito deixou de existir e foi substituído pelo Estado de Violência, ressaltou o United Nations High Commissioner for Human Rights. A organização estimou, assim como a World Health Organization, que no mínimo mil pessoas entre militares e civis já haviam sucumbido entre meados de abril e 15 de julho no leste da Ucrânia. Em 4 de junho, as forças de segurança de Kiev, apoiadas por milícias de neonazistas e ultranacionalistas, reconquistaram diversas cidades rebeladas, entre as quais Slavyansk, Kramatorsk, Artyomovsk e Druskovka, assim como tomaram os aeroportos próximos de Slavyansk, Kramatorsk e Donetsk. Não conseguiram, porém, vencer a resistência das forças de defesa da Novorossia em Donetsk, Luhansk, Gorlovka, Sneznoi e outras regiões, onde o clima de ódio, terror e intimidação imposto às populações pelos neonazistas incorporados às forças de Kiev alcançou níveis tão insuportáveis que em junho de 2014, cerca ou mais de 110 mil já se haviam refugiado na Rússia, enquanto 54 mil e 400 se dispersaram dentro da Ucrânia, de acordo com o United Nations High Commissioner for Refugees. O fluxo de refugiados a atravessarem a fronteira para dentro da Rússia não cessou, recresceu. Até o início de agosto, aproximadamente 730 mil habitantes do leste da Ucrânia buscaram abrigo na Rússia. Porém, segundo o ministro de Assuntos Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, o número dos habitantes de Dombás que cruzaram a fronteira da Rússia fugindo da Guerra Civil já havia, em junho de 2014, alcançado o montante de um milhão. De qualquer modo, o United Nations High Commissioner for Refugees confirmou em setembro que pelo menos 814 mil habitantes de Dombás se refugiaram na Rússia, enquanto 260 mil migraram para outras regiões da Ucrânia. Em meados de julho, as tropas de Kiev circundaram o território controlado pelas milícias de autodefesa das repúblicas populares Donetsk, Luhansk, Gorlovka e Makheyevka, separando-as da fronteira russa apenas com um corredor de 8 a 10 quilômetros. E total foi o bloqueio, inclusive econômico, que até a movimentação dos bancos foi paralisada. O estado da população em Luhansk, cidade com mais de 400 mil habitantes, tornara-se cada vez mais crítico. As residências, hospitais, clínicas, escolas e outros edifícios foram destruídos com indiscriminados bombardeios das forças de Kiev. Havia escassez de abrigos, medicamentos, artigos de primeira necessidade, ademais de dinheiro, dado não haver pagamento de pensões e salários e massivo desemprego. E durante mais de um mês não houve água nem eletricidade cortadas pelas forças de Kiev. Mas não apenas Luhansk sofreu tamanha degradação. A situação nas cidades sitiadas também tomou o trágico contorno de uma catástrofe humanitária. Mais da metade da população escapou para outras cidades, a maioria para os campos de refugiados na Rússia. Porém, diversas unidades da Guarda Nacional a se defrontarem com acirrada resistência foram cercadas pelos insurgentes, sofreram pesadas baixas e sem munição a água e alimentos. Começaram a desertar, muitos dos quais 438 soldados ucranianos pediram asilo à Guarda da Fronteira da Federação Russa em 3 de agosto de 2014. Muitos outros em seguida desertaram sob intenso fogo de artilharia no lugar do Gokovo Checkpoint. As milícias de autodefesa das repúblicas populares recuperaram certo controle de partes da fronteira com a Rússia. Em 17 de julho de 2014, enquanto os combates em Dombaios recrudesciam, o Boeing 777 2H6ER voo MH16 da Malásia Airlines em rota de Amsterdã para Kuala Lumpur caiu na região de Donetsk e pereceram todos os 298 passageiros e 15 tripulantes. As autoridades de Kiev, os governos dos Estados Unidos e da União Europeia, bem como toda a mídia corporativa, sem qualquer evidência, logo incriminaram as milícias de autodefesa da República Popular de Donetsk e ou a Rússia de haver abatido com um míssil o avião. Até meados de agosto de 2014, as controvérsias sobre a responsabilidade pela tragédia prosseguiam. Mas por que as milícias de autodefesa de Donetsk haveriam de derrubar sobre seu território um avião civil? Qual o interesse? De fato, nenhum. Há quem interessava, portanto, produzir tamanho crime. Ao que tudo indica, somente o governo de Kiev ganharia com essa tragédia, que saia engendrada com a colaboração da CIA. A hipocrisia sempre foi a essencial característica da política exterior de Washington. Realizar black operations e cover operations, atos ilegais, criminosos, porém, de modo a permitir plausible deniability, negação plausível, e não muito afetar as relações diplomáticas e a imagem dos Estados Unidos com Indispensable Nation, nação indispensável. Porém, no seu prontuário, há antecedentes de abater aviões civis, entre os quais o Airbus da Iran Air Flight IR-655, em rota para Bandar, Abadubai, derrubado por um míssel SM-2MR lançado pelo cruzador USS S. Vincennes, em 3 de julho de 1988, matando 290 passageiros, entre os quais 66 de seis nações diferentes. Ao que tudo indica, o desastre do Boeing 777 MH-17 constituiu uma false flag operation, uma operação de bandeira falsa, como um instrumento de Psychological Operations e Psychological Warfare contra os insurgentes de Donetsk e Luhansk e a Rússia. E existia um precedente. Em 1962, o general Lehman L. Leminitzer, 1899 a 1988, chefe do Estado Maior Conjunto das Forças Armadas dos Estados Unidos, e encaminhou ao presidente John F. Kennedy, no contexto da Mongoose Operation, uma série de sugestões das mais criminosas para justificar a intervenção militar em Cuba, escogitadas pela Task Force W, e entre as quais constava responsabilizar o governo de Fidel Castro, abre aspas, com provas fraudadas de interferência eletrônica por qualquer falha no lançamento da nave espacial Mercury, tripulada pelo astronauta John Glenn, bem como pela derrubada sobre a vana de um avião civil de passageiros, cuja explosão a CIA acionaria pelo rádio. Fecha aspas. Não se pode descartar efetivamente a hipótese de que algo similar acontecera com o Boeing MH17. Tal proposta, amplamente comprovada pelos documentos da CIA, desclassificadas com base no Freedom of Information Act, FOIA 1946, efetivado em 1967, autoriza a conclusão de que o Boeing 777 da Malasia Airlines MH17 na Ucrânia pode ter sido derrubado por um míssel disparado de outro avião ou por uma plataforma de terra das forças militares da Ucrânia para efeito de incriminar as milícias de Donetsk e a Rússia. O antigo senador republicano Ron Paul e ex-candidato à presidência dos Estados Unidos contradisse a versão que o Washington tratava de difundir acusando os rebeldes de Donetsk e a Rússia pela tragédia. Em sua coluna Texas Straight Talk na página do Ron Paul Institute escreveu que abre aspas Apenas alguns dias após o trágico acidente de um voo da Malásia Airlines sobre o leste da Ucrânia os políticos ocidentais e a mídia se uniram para obter o máximo de propaganda fecha aspas contra o presidente Putin e os insurgentes de Donetsk dada a repercussão do desastre. Outro sim Ron Paul ressaltou que a crise na Ucrânia foi iniciada em 2014 quando a União Europeia e os Estados Unidos apoiaram os protestos na conspiração para abre aspas derrubada do presidente ucraniano eleito Viktor Yanukovych fecha aspas e que sem abre aspas sem a mudança de regime patrocinada pelos Estados Unidos é improvável que centenas tenham sido mortos na agitação que se seguiu nem o acidente da Malásia Airlines teria acontecido. Conforme o relatório de investigação de um grupo de especialistas de segurança na aviação vazado pelo Live Journal de Albert Naryshkin o Boeing MH17 teria sido atingido por um míssel RR Python manufaturado pela Rafael Advanced Defense Systems de origem russa disparado a partir de um avião de combate MiG-29 ou SU-25 que o serviço de inteligência militar da Rússia detectou ganhando altura a uma distância de 3 a 5 quilômetros do Boeing MH17 no dia da catástrofe fato este revelado pelo Tenente-General Andrei Kartopolov chefe do Estado Maior de Operações das Forças Armadas da Rússia GRU Porém mesmo que os investigadores da Holanda houvessem encontrado fragmentos de um míssel ar-terra russo o que negaram esse fato somente podia confirmar que fora lançado por algum dos dois ou três batalhões de Kiev uma vez que estavam equipados com Buk-M1 SAM mísseis terrar nas vizinhanças de Donetsk Jan Novikov diretor executivo da corporação estatal russa Almaz-Antei O.A.O. A indústria de sistemas antiaéreos informou à imprensa que seus analistas examinaram destroços do foguete que abateu o MH17 e concluíram que se tratava de um Buk-9 M-38M-1 terra-ar armado com uma ogiva 9H-314M fora de produção desde 1999 e não mais usado pelas forças armadas da Rússia cujo sistema mudara para o Buk- com ogivas 9M-317M Os furos nos fragmentos do avião eram consistentes com o tipo de míssel que atingiu o Boeing MH17 Segundo aduziu as evidências indicavam que o aparelho fora derrubado por um míssel autopropulsado Terra-ar 9M-38M-1 da Ucrânia arremetido a partir de um Buk-M-1 sistema localizado em Zaroskenkou região de Donetsk A União Russa de Engenheiros no entanto examinou todas as hipóteses e com base na análise da fuselagem do avião concluiu que a tipologia dos furos e sua localização sugeriam que o mais provável era que um míssel ar-ar disparado presumivelmente por um jato SU-25 ou MIG-29 com canhão GSH-230 ou SPPU-22 atingiram o cockpit do Boeing 777 despressurizando-o subitamente o que destruiu o sistema de controle do avião e o piloto automático falhou e daí a explosão a alta altitude razão pela qual os destroços se dispersaram por 15 quilômetros as milícias de autodefesa de Donetsk chegaram a derrubar 16 ou 17 aviões de combate que as atacavam a baixa altitude sendo alguns de transporte militar também derrubaram 6 helicópteros e destruíram aeronaves nos aeroportos contudo não possuíam força aérea nem artilharia capaz de atingir um aparelho a uma altitude de 10.100 metros cerca de 33 mil pés de altura a uma velocidade de 905 milhas por hora também não dispunham de radar para localização entretanto no dia em que o Boeing 777 foi abatido 17 de julho o jornal Kyiv Post noticiou que o Conselho Nacional de Segurança e Defesa da Ucrânia havia registrado que um avião militar russo havia invadido seu espaço aéreo e atirado contra um jato SU-25 das Forças Armadas da Ucrânia curiosamente o avião militar russo teria errado o alvo e em consequência não conseguiu derrubar o SU-25 ucraniano por outro lado segundo informações de autoridades de Kyiv o Boeing 777 estaria sendo escoltado por dois SU-27 flunkers da Força Aérea Ucraniana minutos antes de ser atingido a hipótese de que fora derrubado por erro do operador em terra dentro de um bulking SA-11 SAM míssel terra-ar sistema telar no entanto não é plausível não a figura consistente o operador dentro do buque podia ler Boeing 777 e o transponder dispositivo de comunicação eletrônica que transmite todos os dados do aparelho podia identificar perfeitamente que se tratava de um aparelho civil em rota de Amsterdã para Kuala Lumpur de qualquer modo nem Holanda nem Bélgica e Austrália até meados de agosto de 2015 revelaram o resultado de suas investigações e o porta-voz do procurador geral Yuri Bochenko declarou que só poderia ser anunciado após o consentimento de todas as partes contudo o presidente Barack Obama como supremo juiz e seus vassalos da União Europeia sem qualquer prova evidência ou consenso logo decretaram vastas sanções contra a Rússia incluindo pessoas ligadas ao presidente Putin embargo de armas restrições financeiras de acesso ao mercado de capital defesa bens de uso dual e tecnologias sensíveis O objetivo da derrubada do avião como false flag operation era certamente o de adensar as psicológica operations a propaganda através da mídia e a guerra econômica visando a desestabilizar a Rússia e o governo do presidente Putin A Ucrânia ao separar-se da União Soviética herdara interalha dezenas cerca de 40 de regimentos de aviões de combate Sushoy SU-25 e outros ademais de MIGs e enorme estoque de mísseis Ar-Ar e Terra-Ar cerca de mil em seu arsenal projetados pela US-NOI Design Office US-NOI algumas partes dos quais eram construídas na planta da AAM Makarov em Dinepropetrovsk e outras na Rússia tinha assim tradição na indústria espacial e suas fábricas estavam a projetar e a construir o míssel Cyclone 4 Cyclone 4 além da plataforma para lançamento do veículo esta inclusive seria desenvolvida em conjunto com o Brasil nas instalações da base na ilha de Alcântara dentro do acordo de cooperação firmado em 2003 entretanto em 24 de julho de 2015 a presidente do Brasil Dilma Rousseff assinou o decreto número 8.494 denunciando o tratado de cooperação de longo prazo na utilização do veículo de lançamento Cyclone 4 firmado em 2005 com o governo do presidente Leonid Kukma 1994 a 2005 a crise na Ucrânia deflagrada com o Putsch golpe de 22 de fevereiro de 2014 foi o que determinou entre outros fatores tal decisão tal decisão pois o sítio de Alcântara iria servir para o lançamento do veículo Angara da Rússia projetado e manufaturado pelo Kronoshov Research and Production Space Center de Moscou a época em que o Boeing 777 MH17 fora derrubado a situação em Luhansk e Donetsk alcançara tal ponto com a população a sofrer extrema carência de alimentos roupas e medicamentos e Moscou decidiu enviar um comboio de 280 caminhões com a ajuda humanitária a noite de 12 de agosto entretanto a marcha do comboio foi interrompida e a ajuda foi obrigada a estacionar na cidade de Yeltsk cerca de 220 milhas da fronteira da Ucrânia as forças de Kiev compostas de batalhões paramilitares de voluntários nazistas e nacionalistas radicais Aydar Azov com bandeiras e símbolos neonazistas e outros legalizados após o put o golpe devido a grande deterioração da polícia e da guarda nacional estavam lá para impedir que alimentos e medicamentos chegassem à população Havia suspeitas de que o comboio de 280 caminhões não passava de uma impostura e que o objetivo era de fato a invasão da Ucrânia pela Rússia o cavalo de Troia difundidas sobre modo pelo warmonger Anders Fogg Hasmussen então secretário geral da OTAN porém o presidente Porotchenko sob pressão do Comitê Internacional da Cruz Vermelha que se deslocou para Kiev e dos governos da Alemanha e França autorizou em 16 de agosto a entrada através do checkpoint de Donetsk dos 280 caminhões com 1.856.300 toneladas de medicamentos cereais açúcar alimentos inclusive leite para crianças sacos de dormir roupas de inverno e outros suprimentos coube a Cruz Vermelha e a OSCE acompanhar dar assistência e fazer a supervisão desde então a Rússia enviou vários outros comboios de caminhões com ajuda humanitária para as repúblicas populares de Donetsk e Luhansk que o a o Amém. Amém.